O guarda-se movimentando Muita gente se aglomerando para ver a troca da guarda Não é, Anissa? É, corremos tanto para conseguir chegar Acontece às 11 horas A gente veio atrás dos cavaleiros E agora chegamos aqui Nem acredito que a gente conseguiu chegar Muita gente para ver a troca da guarda Vamos lá em frente Para o Palácio de Bacana Fica aí É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal É isso aí É isso aí